Bom, a Tostex é uma marca nova e a vantagem dela é porque ela está dentro de uma estrutura igual de girafos, uma estrutura pronta, experimentada, mas ela tem todas as dificuldades de uma marca nova. Quando você olha do ponto de vista da marca para o consumidor, esse cara não vê o girafo por trás, ele vê uma marca e ele começa a conhecer e querer se relacionar e consumir essa marca. O Tostex deu certo, nós temos lojas com sucesso. Como todo negócio novo, até você achar a receita do sucesso, a formatação ideal, demora. Até um negócio antigo a gente continuou tendo que se reinventar. Imagina um negócio novo. A gente, por exemplo, no início era um pouquinho mais casa de lanche, hoje em dia deixou de ser um só lanche e tem mais algumas coisas aí em relação à salada, tem mais uma cafeteria, é um momento de experiência. O Tostex é basicamente São Paulo, Rio e Brasília, os principais cidades. E é um pouco de reposicionamento, né? E aí não é só cardápio, né? Nível de experiência de consumo, que só com o campo, assim, a partir do momento que a gente vai caminhando, construindo a marca e o conceito, que a gente vai ajustando. Então tem esse reposicionamento, que a gente era mais uma sonetinha e passou a ser mais café. A gente, no livro, vai dar uma nova reposicionada agora, está vendo alguns produtos novos também. Casa muito bem com esse conceito. Não vou falar, vai ficar para a próxima, daqui a um ano. Mas é isso. A marca nova exige muita dedicação, pensar bastante no negócio. Está aberto aos franqueados, vir e sugar um pouquinho deles que estão na ponta, para a gente entender também quais são os melhores caminhos que a gente vai seguir. E é um desafio fazer o lançamento de uma marca nova, é um grande desafio. Mas a gente está com bastante energia para conseguir continuar aí desenvolvendo essa marca e cada vez mais achando os melhores caminhos aí e o modelo de negócio para eles. Você já está com uma terceira marca ou está de olho em uma terceira? Não, estamos com as duas e de olho nas duas marcas. E tem muito desafio ainda dentro dos girafos e muito desafio dentro do Tostex. Então, essas duas marcas que a gente vai tocar nos próximos anos. Terceiro desafio e se reinventar toda hora. É isso que o Variz exige, é isso que o nosso negócio exige. Estados Unidos, como é que está essa questão? Também, marca novo, mercado novo e mercado completamente diferente do nosso. Acertamos, erramos. Algumas lojas a gente fechou lá porque não foi exatamente o público. A gente fechou e não funcionou. Voltamos para trás. Outros mercados a gente está indo super bem. Estamos pegando... No exterior? Aonde? Não, não, outro no mercado, o jogo dentro da Flore.